Hey guys, how's it going? E olha só, nessa aula a gente ainda continua falando sobre o verbo de ouvir no passado mas agora a gente vai introduzir as question words que são as partículas interrogativas do português Essa é a terceira aula relacionada ao verbo de ouvir no passado então se você não viu a aula 1 nem a aula 2 é super importante que você veja essas aulas antes de ver essa daqui, ok? Porque elas se conectam, né? Elas começam lá no verbo de ouvir no passado na afirmação, negação depois vai para a interrogação e agora a gente introduz as partículas interrogativas Então se você não tem esse conhecimento ou se você já fez inglês há muito tempo, não se lembra eu super recomendo que você assista essas outras aulas para as coisas fazerem mais sentido ou mesmo se você já sabe, já viu, já conhece é legal fazer uma revisão desse conteúdo talvez eu explique, talvez eu mostre uma coisa um pouquinho diferente do que você sabe ou talvez você nem se lembre que você não sabia de alguma coisa e você descobre, peraí que isso aí eu não sabia Enfim, existem muitas possibilidades Eu acho que conhecimento nunca é demais Você não tem custo com isso, de repetir a mesma aula não sei quantas vezes Então acho que é válido fazer isso, beleza? Lembrando que a gente tem nossos exercícios durante a aula também tem os arquivos PDF e MP3 para você poder baixar também Todas as nossas aulas aqui do nosso curso de gramática essencial você conta com isso, ok? Então bora começar Gente, vamos lá Então, deixa eu abrir aqui o diálogo Where were you last night, Zach? I was at home Onde você estava na noite passada? Bora primeiro, vou abrir tudo aqui aí eu explico para você Bora lembrar primeiro as partículas interrogativas As question words Eu tenho o when Que significa quando Eu tenho o why Que significa o porquê Inclusive lá no nosso nível 1 do básico Eu tenho uma aula só de partículas interrogativas Explicando elas, quando usar, como usar É muito importante que você veja também Eu tenho o where Que é o onde Eu tenho o who Que é o quem E eu tenho o how old Que é o quanto Referente a quantos anos Gente, naturalmente existem outras partículas interrogativas Que não estão aqui Mas eu ainda vou explicar sobre eles Aqui é só para poder clarear para você A gente tem uma base de trabalho Mas depois que você aprende essa daqui Você sabe que a regra, o padrão é sempre o mesmo Não tem nenhum tipo de alteração Então bora só relembrar um pouquinho Falando sobre os verbos to be O verbo to be no passado A gente sabe que, por exemplo Se eu quero perguntar Você estava atrasada? Eu vou perguntar Was she late? Ok? Porque eu sei que eu vou primeiro Colocar o verbo to be Antes do sujeito Eu tenho o verbo to be was E o sujeito é o she Então eu coloco esse verbo to be Antes do sujeito Que no caso é o she Bem, quando eu estou fazendo perguntas Com partículas interrogativas Observa a minha tabela aqui Quem vai no início da frase É a partícula interrogativa É a question word Então é o when, why Depois eu sigo a regra que eu já conheço Que é o que? Colocar o verbo to be E aí depois vem o sujeito E aí se eu precisar Eu coloco o complemento Algumas vezes eu preciso de complemento Outras vezes não Por exemplo Was she late? Eu preciso desse complemento late Observa aqui Se eu fizer uma pergunta aqui Com quem? Com quem ela estava? Who was she? Eu não preciso de complemento Com quem ela estava? Agora se eu quiser perguntar Por exemplo Com quem ela estava A noite passada Who was she? Last night Ok? Aí é uma opção minha Colocar um complemento Para eu especificar Um momento Mas se eu só perguntar Who was she? É compreensível Muitas frases Precisa de complementos Muitas frases Não precisa de complemento Aí é uma questão Da ideia que você quer transmitir Do que você quer perguntar Tá bom? Então o que eu preciso Que você foque aqui É observar Que quem vai Para o início da frase É a partícula interrogativa É a question word E aí só depois Que a gente repete Aquele padrão Que a gente já viu Que está aqui Was she late? Que é o que? Verbo to be no passado Mais a pessoa Ok? Eu vou fazer a explicação Vou fazer a leitura De um por um Para você poder observar Ó Esse primeiro aqui When were you born? Quando você nasceu Ok? Quando você nasceu Então when Tá vindo no início E depois a estrutura De pergunta normal Were you? Que é Verbo to be Mais sujeito Depois Why? Por quê? Why was he at home? Por que ele estava em casa? Vamos imaginar aquela festa Uma festa badalada E ele decidiu ficar em casa Então por que ele estava em casa? Depois Where Where were you yesterday? Onde você estava ontem? E aqui eu estou usando Mais uma vez A question word No início da frase Depois Who was she? Quem era ela? Quem era ela? Eu quero saber Quem era ela? Então observe que aqui Eu não preciso de nenhum tipo De complemento Não tem essa necessidade Todos os outros Eu precisei do complemento Para a frase ficar com sentido No caso aqui Na verdade está errado Were you Tinha que estar juntinho Aqui do verbo Foi um erro meu De digitação Mas você desconsidera Were you? No caso Were you Também não é Não precisa de complemento Só uma observação Então note que é muito fácil Eu quero perguntar Quando você foi feliz? When Que é o quando Eu sei que é uma pergunta com você E eu sei que o verbo To be no passado Were you happy? Quando você foi feliz? Ou quando você era feliz? Eu estou querendo saber isso daí para ele Então é basicamente Colocar partícula interrogativa no início Depois repetir o padrão Que a gente já sabe Que é verbo to be no passado Mais o sujeito É bem tranquilo Pode ver aqui o think Complete the rule We make questions With question word Plus the simple past Form of verb Então a gente faz perguntas Com as partículas interrogativas Mais Ou a forma Do passado Do verbo to be Right? Watch out We use was Or were Plus born To talk about birth Então quando eu quero saber Quando alguém nasceu Eu vou usar Was ou were Não were When were you born? Quando você nasceu? Eu não vou perguntar When are you born? Ok? Isso é uma observação importante Que às vezes o aluno acaba Perguntando When are you born? Não Eu estou perguntando Sobre o passado Então eu uso Were Ou was Se eu estiver falando De he, she, it Beleza? Aqui a gente tem Os nossos exercícios Então deixa eu apagar aqui Esse é aquele momento Que você já sabe É o momento de você Dar pausa na aula Copiar todas essas frases E tentar responder Do jeito que você acha Que é o correto Ok? Então observe o seguinte Nesse exercício A gente tem aqui Dentro do box A gente já tem As question words Se eu não me engano Algumas vão repetir Eu tenho dois When Eu tenho dois Where Tenho dois Who Tenho um Why E tenho um How old Então eles vão se repetir Você precisa então Sempre analisar o contexto O que está sendo perguntado Para você saber Qual dessas partículas interrogativas Você vai usar Beleza? Então imaginando Que você já copiou Bora continuar Nossa aula aqui Observe o number one Were you When You left school Eu estou querendo saber Você estava Quando você saiu Da escola O left school É saiu da escola Ou deixou a escola Aqui você precisa ter um pouco mais de atenção Porque está querendo saber E o left Dá uma ideia De quando você terminou a escola Também Não é só quando você saiu Quando você deixou Dá uma ideia De quando você terminou Pode ser nesse sentido também Então analisando Por esse ponto de vista Eu sei que a melhor resposta É que está perguntando Sobre a idade Quantos anos você tinha Quando você deixou a escola Quando você terminou a escola Seria mais ou menos essa a ideia Então assim Você precisa muito analisar a frase Para você saber Qual partícula interrogativa Você vai usar Para poder fazer sentido Ó Number two Alguma coisa Was Alice on Monday Então ele quer saber Sobre a Alice na segunda Seria o que? Quantos anos a Alice tinha na segunda? Quando a Alice estava na segunda? Onde a Alice estava na segunda? Why? Por que a Alice estava na segunda? Quem a Alice era na segunda? Qual que você acha que cabe melhor? Where? Então onde estava Alice na segunda? Number three Alguma coisa Were you sad yesterday? Então você estava triste ontem? Quando você estava triste? Onde você estava triste? Por que você estava triste? Qual que se encaixa melhor? É sempre bom Quando é muito parecido Ou quando gera muita dúvida Vai colocando as partículas E vai percebendo qual que se encaixa melhor À medida que você vai fazendo as perguntas Então aqui é Why? Por que você estava triste ontem? Ó, number four Alguma coisa Was Paul in London? O Paulo estava em Londres? Quantos anos o Paulo tinha quando estava em Londres? Quando o Paulo esteve em Londres? Onde o Paulo esteve em Londres? Por que o Paulo esteve em Londres? E aí, aqui está um pouquinho confuso, né? Bora ver qual que faz mais sentido? When Quando o Paulo esteve em Londres, tá? Aqui poderia ser também Por que o Paulo estava em Londres? Também funcionaria, né? Não tem problema Number five Alguma coisa Were you born? Como eu estou perguntando Were you born? Eu sei que eu estou querendo saber Sobre quando Sobre datas, né? Então como eu estou falando de datas É when Depois Alguma coisa Was your favorite teacher in elementary school? Quem era? Seu professor Já dei até a resposta, né? Já falei o quem É o who mesmo, né? Porque quando eu estou falando de pessoa Naturalmente o cérebro da gente Já vai para o quem ali Então eu acabei dando a resposta para você antes Número set Alguma coisa Were you this morning? Então Se você foi ticando aqui Foi riscando o que você respondeu Você já sabe a resposta Mas imagina que você não tenha feito isso Bora ver aqui Você Estava esta manhã Onde você estava esta manhã? Quem você Quem você era esta manhã? Por que você estava esta manhã? Então eu sei que é o where Onde você estava Esta manhã Ok, guys Então é isso Lembre-se de fazer os exercícios Baixar o PDF MP3 Alright? See you Bye, bye